Estamos de volta, sejam muito bem-vindos, episódio 24 de Slime Rancher 2. No vídeo passado nós estamos vendo tudo da nova atualização Gadgets My Way, a gente deu uma boa atualizada aqui na nossa fazenda. Para quem não viu o vídeo passado, teve uma atualização nova que agora nós podemos colocar todos os gadgets, tudo que a gente podia colocar aqui no chão. Lembra que tinha umas bolinhas antigamente? Agora a gente pode colocar tudo em qualquer lugar, desde que obviamente tenha espaço pra essa coisa. Então no vídeo passado a gente deu uma boa organizada aqui, a gente deu uma boa decorada também por aqui. Botei umas árvores que sinceramente, ainda estou me decidindo o que eu vou achar delas. Mas a gente fez mais algumas outras coisinhas, ainda estou à minha procura da estação, que eu não consegui trazer desde a atualização passada. Mas eu esqueci que no vídeo passado a gente não leu aquelas cartinhas ali que os caras estão me mandando mensagem. E eu preciso falar que eu peguei um tempinho aqui pra cuidar da minha fazenda. Na verdade demorou muito mais do que eu planejava, eu fiquei uma hora e meia, não estou brincando. Uma hora e meia. Tirando o cocô de lá pra cá, de cá pra lá, botando no... Lá embaixo na refinaria, trazendo pra cá, botando no depósito. Então eu quero fazer apenas um pedido. Mano, me parque, pelo amor de Deus, coloco os drones. Eu não estou aguentando mais. Eu não aguento mais tirar a bosta dos meus curral. Eu preciso de meus drones abelha, pelo amor de Deus. Mas enfim, ocorreu um problema. Eu estava aqui, obviamente, tirando o cocô de um lado pro outro. E gente... Ah lá, vocês estão vendo? Vocês estão vendo o que estava acontecendo? Os meus slimes começaram a sair do curral um do outro. E a gente teve algumas baixas. Teve alguns tars por aqui que eu tive que matar. Então o meu plano, urgentemente, eu preciso botar umas torres aqui. Porque eu só botei torre ali na frente como se fosse uma muralha. E não botei torreta de água aqui pra eu me proteger dos tars. Então aqui criou tars, só sobrou um único sobrevivente. E eu também tenho alguns outros planos aqui pra fazer com a minha fazenda. Porque, gente, eu tô com muito slime por curral. Não precisa de tanto. Eu tô produzindo muito mais cocô do que eu preciso. E eu nem preciso de dinheiro. Eu preciso só de cocô, às vezes, pra produzir coisa. Então eu quero daqui a pouco fazer uma limpa. Mas vou deixar isso pra um próximo vídeo. Talvez o próximo. Porque hoje eu quero, obviamente, dar uma lida nas minhas cartinhas. E também eu quero dar uma voltinha aqui pela minha fazenda. Que eu não visitei todos os lugares. Quero dar uma revisitada. E no vídeo passado também não deu tempo. Mas, principalmente, iremos explorar. Vou andar um pouquinho por cada área do jogo. Talvez, só aqui, talvez, que eu deixe pra lá. Porque o lugar é novo. Porque talvez não dê tempo. Vai ficar um vídeo muito longo. Mas essas três áreas eu quero dar uma boa revisitada. E tentar procurar os mini lugarzinhos que o jogo falou que tem novo. E lá tem coisas interessantes, pelo que eu vi. Então eu quero muito tentar procurar alguma delas. Tentar achar a maioria, né? Principalmente. Mas, de qualquer jeito, quero dar uma olhada como tá meus cocôs. Cara, sinceramente, eu tô com 98 mil reais. Acho que eu não preciso vender coisa. Mas quero dar uma revisitada aqui com vocês. Minhas áreas aqui de slimes. Porque eu não visitei no vídeo passado, né? Eu voltei a jogar agora. E eu não revi. Aqui eu tenho meus rochas algodão. Meus bonitinhos. Inclusive, eu estou com praticamente toda a minha refinaria cheia. Eu falei pra vocês que eu fiquei uma hora e meia tirando cocô de um lado pro outro. Então, eu complico a minha promessa. Deixa eu dar uma olhada, inclusive. Só pro desencaro de consciência. Ele não marca mais minha fazenda como uma área? É só campo de arco-íris? Pô, como que eu vou saber se aqui não vai ter uma bolinha? Aqui era ligado antes? Não era meio que um mar? Eu tinha que voar? Não sei. Mas ele não deve ter bolinha aqui na minha fazenda, né? Eu já peguei as bolinhas daqui. Aqui eu também já limpei. Algodão cristalino. Algodão cristalino não. Como que é? Cristalino rochoso. Algodão panam panam. E aqui temos também nosso algodão cristalino. Agora sim. Revisitamos aqui todos que comem vegetais. Inclusive, eu percebi uma coisa que tem menos slime que comer vegetal do que fruta. Se eu não me engano, fruta tem 5 e vegetal tem 4. Então, talvez aí o próximo slime que vem, ele venha comer vegetais, né? Pequeninos vegetais. Porque, se eu não me engano, é o que tem menos. Vamos vir aqui também na minha caverna? É que a minha caverna eu vim no vídeo passado. Eu vim fazer alguma outra coisa e eu não lembro o que. Mas eu vim aqui. Temos aqui nosso melzinho morcegueta. Temos também... Gente, eu tenho muito slime. Morcegueta flosforescente. Torvelinho mel. Muito bonitinhos, inclusive, da última atualização. Penúltima, na verdade, agora, né? Que teve os slimes novos. E morcegueta panam panam. Inclusive, eu também estou com tudo cheio, gente. Eu estou muito, muito, muito cheio. Como eu falei, não teve como eu colocar só do mesmo tipo. Porque tinha um tipo a mais. Tinha um tipo a mais de fruta. E aí não deu para encher certinho meus depósitos como eu queria. Mas se eu der um jeitinho ali, ficou certinho. Eu só tenho um pouquinho menos de torvelinho do que antes dos outros. Mas está tudo safe. Aqui de galinha, como eu falei, eu tenho planos aqui para o próximo vídeo. Então, eu não vou ficar mexendo muito. Eu preciso vir na minha fazenda. Onde fica a minha fazenda? É ali para frente. Faz muito tempo que eu não vou lá. Inclusive, eu não fui ainda. Então, quero dar uma revisitada aqui. Eu lembro que tinha um slime que eu botei aqui, né? Rogerinho, Pedrinho. Eu não lembro o nome dele. Ele tinha um nome, mas faz tanto tempo. Faz 94 anos. Eu já esqueci, obviamente, né? Aqui tem minha plantação de mangamento. A minha plantação de beterraba. Inclusive, com essa atualização nova, eu vou poder botar mais perto isso aqui, né, mano? Como é que vai funcionar meus depósitos? Se eu tirar daqui, será que dá ruim? Puta que me pariu. Você está de brincadeira com a minha cara? Não, isso aqui é uma sacanagem, pô. Isso aqui não existe. Me desculpa. Gente, deu ruim. Cara, eu vou colocar aqui do lado, né? Para ficar certinho. Cara, vai ficar bonitinho, mais ou menos. E se eu botar aqui assim, ó? Como se fosse da própria... Ah, não ficou ruim, mano. Cara, eu gostei. Se eu fizer isso daqui para todos... Pô, é gameplay demais, mano. Eu não gostei que minhas alfaces caíram. Mas fica o ensinamento, tá ligado? Vou deixar isso daqui também para um próximo vídeo. Porque, cara, se eu não me engano... Eu não sei nem se vocês viram isso daqui que eu fiz. Quanto tempo para ficar isso daqui? Nossa, dois minutos, mano. Botei ficando com esses alfaces por dois minutos. Vamos encher também o bucho? Eu vou botar lá naquele depósito aqui na frente. Como eu estava falando, eu não sei nem se vocês viram... Que eu botei os depósitos por aí. Porque eu acho que foi no vídeo que eu perdi. Quem não viu o vídeo passado? Eu tinha gravado um vídeo mostrando a última estação. Que é uma estação meio rarinha. E aí eu perdi o vídeo porque não gravou o meu microfone. Então eu não lembro o que eu fiz naquele vídeo. Porque assim que eu vi que deu problema, eu já escolhi. Fui um grande burro. Eu devia ter esperado para ver pelo menos... O que eu tinha feito naquele vídeo. Mas eu esqueci, não vi e não lembro agora, né? Aqui tem as outras plantações que eu tinha. O meu depósito nevado. Ah, eu tenho cheio de cebolinha, mano. Eu não vou tirar agora que vai esparramar tudo, né? Metei rabinha. Tinha uns produtores de água aqui, né? Olha eles bonitinhos. Eles estão tímidos. Vem para cá, gente. Não fica tímido, não. É que aqui eu botei mais do que deveria, né? Mas como eu estou deixando eles meio separadinhos... Até que está funcionando. Tem uns cocôzinhos aqui para a gente pegar. Vamos aproveitar? Porque esses acosos usam para fazer torreta, né? Eu vou precisar de torreta, inclusive. Tem mais cocô? Ah, eles estão do timidozinhos. Olha, vou trazer mais um para cá. Se eu não me engano, acho que pode ficar quatro. Vou trazer mais um. Vem para cá, meu filho. Você fica mais ou menos aqui com seus irmãos. Você vai vir para cá com seus tios aqui, ó. Estão com um timidozinho? Não. Então está safe. Não, vou pegar também as frutas que eu estou com preguiça. Fica para uma próxima aí, tá ligado? Aqui tem mais, né? Vou pegar aqui, mais uns cocôzinhos. Pode vir, pode vir. Eu gosto muito de cocô aquoso, mano. Aqui cabe mais uns, hein? Está uma pocinha grande. Será que eu pego mais uns slime aqua? Eu deixo uns três aqui, uns três ali. Dá para a gente ter uns seis aqui, não dá não? Simpá. Tem mais alguma coisa que eu tinha botado por aqui? Acho que não. Cara, esse lugar é muito bonitinho. Cheio de corais, corais bonitos. Eu gosto. Tá, pegamos uns cocô aquoso aqui de qualquer jeito. Acho que agora fui lá no Vegetais, fui lá nas frutas. Vim aqui na minha fazenda. Lá no meio já mostrei o massacre que teve. Agora vamos... Ai, aparece um... Não vou falar o que parece. Às vezes tem criança que assiste esse jogo, né? É um jogo meio infantil, então eu evito falar tanta porcaria. Às vezes eu não resisto. Mas deixa para lá. Eu ia falar. É... Eu me perdi completamente... Eu me perdi completamente aqui no personagem, mano. Eu esqueci o que eu ia falar. O que eu ia falar, meu Deus do céu? Puta merda. Fala em palavra! Crianças, não me assistam. Eu só falo merda. Me desculpa. Mamães de todo o Brasil também. Papais, titias, vovós? Não sei. Responsáveis. Ai, gente. Eu não sei o que eu ia falar. Eu estou tentando lembrar até agora. Foda-se o que eu ia falar. Eu vou dar uma olhada nas minhas cartinhas aqui, mano. O que tem de cartinha para nós? Victor, Mochi, Ogden, Tora e Bob. Vamos começar com o Bob? E aí, Bob? Vem, migsos, beabobo. Que o atiaproqui. Glatis. Lô, 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 lô. Não. Não. Ok. Ok. Rocha costeira. Victor Humples. Olá, Beatrix. Como você se interessa pela construção de artefatos, preparei um pequeno presente de inauguração para apoiar seus esforços pragmáticos e criativos. Estou ansioso para ver o que você vai construir. Ação médica. Ah, que pena que eu já tenho, né? Que da hora. Eu ganhei um bagulho repetido. Calma. Ah, eu já ganhei. Isso aqui não é a planta para eu fazer. É para eu... Mesa do solário. Duas. Cadeira. Gente, ele me deu muita coisa. Falar com ele de novo? Pode ser. Olá, Beatrix. Queria expressar minha gratidão pelo apoio que me deu desde que a conheci. Com sua ajuda, acredito que me tornei uma pessoa melhor. De acordo com a minha pesquisa, uma pequena bugiganga de presente é apropriado. Então, por favor, receba isso. Receba! Uh! Uh! Teleportador Violeta. Obrigado, Victor. Moshi. Olá, Beatrix. Adivinha quem é a pessoa mais sortuda da galáxia? Não sou eu. Eu! Você! Porque você está recebendo um presente da primeira e única Multimiles. Humilde, né, mano? Humilde. Vou te dar um presente, um tempo para pensar. Pode se sentar, se precisar. Nossa senhora, meu Deus. É muito infinitivo. Vou te dar um tempo para pensar. Pode se sentar, se precisar. Ah, tipo um poema. Piscina redonda de magma. Eu tinha visto isso no vídeo passado, né? Gostei, mano. Ogden Ortes. Olá, Bia. Comprei algo que você deve... Ah... Que você... Quê? Comprei algo para você que deve te ser bem útil. Nossa senhora, muito difícil isso. Mas se você já tiver um, eu não tenho como trocar. Então, quanto mais melhor, certo? Papoula, ó. Acre! Ah, será que o Ramondino está ali, mano? Ó, Tora West. Ei, Bia. Eu sei que é bobagem, mas eu me preocupo com você dando duro sozinha por aí. Então, te envio um pequeno agrado. Espero que ele dê um pouco mais de ânimo quando for preciso. Gramambar! Obrigado, Tora. Eu vou falar com elas de novo? Desculpe, Bia. Preciso manter essa linha livre para o Robson. Ele tem um amigo com quem ele gosta de papiar o dia todo sobre quem sabe o quê. Um cara estranho que veste sempre um sobretudo. Eu não entendo nada. Eu acho que é o Bob, falar a verdade. Não sou nenhum especialista. Cara, eu gosto muito do Bob. Rocha Costeira. O Bob, eles são três slime rosa um em cima do outro, né, mano? Muito bom essa historinha. Tá, o que a gente tem aqui que a gente ganhou? Nossa, eu não botei outro... Ué, eu não botei outro... Nossa, ele tirou os dois depósitos, gente. Ele tirou os dois depósitos. Nossa, deve ter caído tudo, meus alfaces. Meu Deus. Cadeira do solário. Nossa, vai ficar aparecendo um monte de coisa ali na tela. Eu não sei nem onde fica a minha câmera nesse jogo. Tomara que não esteja na frente. Onde que eu vou botar isso daqui? O que que tinha ali dentro mesmo? É uma alface. Quem come alface é coelho. Cara, o bagulho de alface eu vou deixar... Puta, eu não sei, mano. Onde que eu vou deixar o alface? Vou deixar aqui. Por motiv... Não, ali... Paraca, eu vou deixar tudo no mesmo lugar. Eu vou tirar essa porcaria daqui. Porque esse lugar tá num lugar muito ruim. Bloqueado? Ué, por que bloqueado? Ué, não entendi. Tava bloqueado. Eu quero colocar tudo meus bagulhinhos aqui, mano. Aqui é um lugarzinho bonitinho pra eu colocar. Vou colocar meu teledepósito azul. E aí, quando eu for cuidar disso aqui nos vídeos futuros, eu coloco todos um do lado do outro. Vai ficar bonitinho, mano. Tem mais coisa pra eu colocar aqui? Tem uma mesa, uma estação médica. Um rank de cipreste. Cara, eu não sei nem o que é um rank. Rank, 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 pra mim é o barulhinho da cama. E é o careca do Breaking Bad também. O que que... Aí eu tirei o mercado, né? Vou colocar um mercado? Por que que eu quero colocar um mercado? Aqui ia ficar bonito, mas tô pensando em botar uma decoração mais pica ali, mano. Uma decoração mais... Tá ligado? Zaz! Onde que eu vou colocar isso daqui? Cara, aqui! É... Deixa eu colocar aqui! Ah! Ah! Pô! Dá pra botar uma decoração mais bonita aqui? Dá! Mas vou colocar o mercado ali por enquanto. Quanto tempo pra instalar? Um fala... Eu também tava pensando, enquanto eu editava o vídeo passado, que nem editei ainda, eu menti, eu só botei no editor e fui embora. Mas eu tava pensando enquanto eu fazia isso... Será que voltou? O meu truque da mochila infinita, lá do Slime Rancher 1? Teledepósito! Vamos tentar botar um teledepósito aqui? Não, ele fica instalando também. Pra quem não sabe, no 1 não tem esse tempo aqui. Então você pode ficar andando com um bagulho desse. Você só vai andando por aí, coloca essa refinaria automática, guarda seus itens, tira e leva junto com você. Fica tipo um inventário infinito movível, né? Fica bem roubado, fala a verdade. Eu esqueci de alimentar esses pobres coitados aqui, mano. Mas agora sim, falamos com todo mundo. Está na hora de uma boa e velha exploração. Eu sei que eu movi meus portais ali pra trás, mas eu ainda não pretendo usar eles. Mas eu sou um portal de sempre, gente. Não tem muito o que ficar de mistério, não. Eu vou andar por ali mesmo, porque eu quero ter certeza de que pra cá não tem nada novo. O que eu estou achando que tem. Eu não explorei direito, porque eu estava mais preocupado em pegar os recursos. Olha que bonitinho o lugar que eu fiz. Dá pra sentar aqui? Caralho, bati no guarda-sol. Olha que lindo. Subi no meu guarda-sol. Ele pula mais alto? Não. Tá, mas de qualquer jeito. Puta, eu ia fazer um bagulho antes, mas eu esqueci. Eu acho que eu lembrei o que eu ia falar. Eu ia botar umas torretas de água antes de dar merda de novo. Mas fica pra uma próxima, falar a verdade. Vou ficar de olho aqui no meu mapa. Pra ver onde é que eu já fui e onde é que eu não fui. Pra cá tá marcando que tem algo. Eu não lembro o que tem pra cá. Ah, aquele lugar pelegrosso, né? Mas como é que eu vou saber o que vai ter de novo? Ou o que não vai ter de novo? Eu vou dar uma andada por aqui, de qualquer jeito. Pra pegar salmoura. Porque eu tô precisando de salmoura, né, mano? Vai ser uma boa aventura essa daqui. Seria bom se eu tivesse minha mochila infinita. Mas, infelizmente, acabei de perceber que não existe mais isso. Pô, mano. Era uma gameplay tão avançada que eu fazia. Que eu ficava tão feliz. Me sentia tão inteligente. É difícil ser inteligente, tá ligado? Ai, um escarro perigoso. Aqui eu acho que não tem nada. Se eu pegar esse TP, eu vou pra onde? O canto do meu saco. Muito longe. Não quero ir pra lá ainda. Pra cá. Gente, eu não lembro desse lugar. Olha que bonito o pôr do sol. Cara, o jogo tá muito bonito. Isso é, assim, indiscutível. Mas eu ainda... Ainda... Sinto que falta conteúdo nesse jogo, mano. Pelo preço que ele é, um é muito mais gameplay, tá ligado? Com essa última atualização, as coisas ficaram bem melhores? Pô, muito. Gostei muito dessa última atualização. Eu sei que ele ia subir aqui alguma vez. Gente, se pá, esse lugar é novo. Porque essa bolinha não tinha. Ah, que bonitinho. O que eu ganhei? Caixa de som. Leve as músicas da borda muito distante onde quer que você vá. Desde que inclua essa caixa de som. Aqui é novo. Por isso que eu não lembrava desse lugar. Olha lá, aqui eu nunca tinha vindo, pô. Mas não tem muita coisa, né? É meio que só isso daqui mesmo. Olha que bonitinho ele. Ele tem meio que um tupete. Olha o bonitinho. Pra lá, acho que não tem nada. Gente, acho que eu explorei o lugar que tinha de novo aqui. Eu imaginei que ia ter algo novo porque tinha uma bolinha nova. Mas eu juro por tudo que eu não olhei em lugar nenhum e foi o primeiro lugar que eu vim. Incrível, né? Às vezes eu tenho essa sorte. Tá, então por aqui, acho que eu vou continuar explorando. Pega isso daqui. Ah, já. Vou continuar explorando por motivos de... Pô, vou pegar mais umas salmouras, né? E confirmar que não tem nada de novo. Porque... Eu não sei, né? O que pode ter de novo? Deixa eu subir, por favor. Obrigado. Aqui tem salmoura pra nós? Nada. Néca de pitibiribas. Para, cara. Pô, que susto. Tá, onde que eu volto aqui? Eu não sei de onde eu tava vindo. Ali, eu acho que eu já fui. Ah, aqui é o lounge principal, mano. Aqui tava... Caiu um raio bem aqui. Lembra que a gente veio explorar e caiu um raio bem aqui, ó? E eu fiquei olhando pra ele. Deixa eu dar uma olhada, inclusive, como é que tá nossas estações. Tá garuando lá na costa e tá ventando no vale. E lá é neve sempre, né? Ah, ó. Eu tenho alguma comida pra dar pra ele? Não. Ele come galinha. Tem galinha aqui? É, sinceramente. Esse slime sortudo aí, ele é meio... MÉ. Pelo que eu vi, não melhoraram em nada nele. Então, eu não vou ficar perdendo meu tempo, não. Tá ligado? Vamos se divertir de montão. Procurando salmouras. Esse lugar é novo? Eu não lembro desse lugar. Ah, lembro sim. Lembro sim, na verdade. Ali a gente sobe e vai dar um lugar cheio de corais perigosos. Eu lembro, lembro, lembro. Vai ter alguma coisa de nova aqui? Gente, eu acho que eu explorei tudo. Essa área fora da minha fazenda. Eu acho. Nossa, tem muita salmoura ali. Achei o lugar que eu queria de salmoura, mano. Aparentemente é ali. Ué, ali é o meu barco? Eu já vim aqui no vídeo passado. Não tinha salmoura. Quer dizer, tinha salmoura, mas não tinha tanta. Ah, tinha uma ali escondida, ó. Não tinha visto. Tá vendo que começou burro? Boa, boa, boa. Tá, então... Cara, peguei o que eu queria. Peguei umas salmouras, peguei umas pedras gelatinosas. Vamos passar aqui na mochilinha? Onde que fica a mochilinha? Caralho, aqui é do lado de casa, mano. Onde que é a mochilinha desse lugar? Olha pra lá. Tô tendo uma tempestade das bravas. Nossa. Será que é o Zeus do Percy Jackson que tá fazendo isso? Onde que é a minha mochilinha desse lugar? Gente, parece que eu nunca joguei esse jogo antes. Eu me perdi. É ali, é ali. Achei. Achei? Ah, achei, pô. Eu posso mover ela de lugar agora, né? É que eu gosto desse lugar. Mais ou menos, né? Meio que eu acostumei com ele. Vai ter mais alguma salmoura? Bom, agora então que a gente já deu uma boa explorada por aqui. Onde que a gente vai querer ir primeiro? Vamos vir aqui no Vale Escaldante? Eu acho que é mais gameplay. Pra confirmar se não vai ter nada mesmo? Dá uma subidinha aqui no topo das rochas. Boa, boa. Vamos ver se meu microfone tá gravando, né? Tô meio traumatizado, mano. Ali é a bolinha que eu já peguei. Ali é a minha fazenda. Ali tá saindo um Geyser. Ah, vou pegar o TP aqui mesmo. E pra lá, aquela pedra. Não vou pegar, que eu tô com preguiça. Eu preciso muito espirrar. Eu vou entrar aqui no TP e vou cortar. Ah, meu plano funciona como uma luva. Espirrei enquanto carregava. Tá, o que vai ter aqui de novo, mano? Deixa eu dar uma olhada no mapa. Eu tinha visto no vídeo passado algum lugar que eu acho que eu nunca tinha vindo, né? Eu não lembro desse lugar grandão. Aqui, acho que eu lembro. Aqui eu lembro. Aqui é aquelas ruínas que eu já vi. Se tem coisa nova... Aqui tem um buraquinho que tinha uns... Era uns cocô. Eu não lembro o que tinha ali. Mas era uma cavernona que a gente já foi. Pra cá também é um mistério. Pra cá eu não lembro o que tem. Então vamos tentar vir... Vamos tentar vir primeiro pra cá. Que eu tenho quase certeza que isso aqui não tinha antes. Nossa, tem muito slime. Gente do céu. Muita slime rosa. Que perigo que tá esse lugar. Eles vão comer um monte de bosta. Vai dar um monte de tar. Jesus, amado. Vai dar um problema. Vamos sair daqui o mais rápido possível. Tem recurso pra gente pegar aqui também? Gente, o que vai dar de tar aqui não é brincadeira, tá? Eu vou urgente querer ir embora. Porque aqui vai dar um problema gigantesco. Aqui é pra ter qual tipo de recurso? Eu não lembro os recursos que tem aqui. Fala a verdade. Ué? Não instala. Ué? Eu não vim aqui ainda? O que ele tá instalando? Gente, isso aqui tá desde... Desde seis meses atrás? Gente, demora pra instalar isso daqui, né? Nossa senhora. Vamos esperar ele terminar? Pra ter certeza de que vai terminar. Porque faz seis meses que ele tá instalando e não terminou. Vamos garantir dessa vez. Tô ouvindo o barulho do tar. Tô ouvindo a musiquinha do tar. Cadê? Se tá fazendo barulho é porque ele tá perto. Ah lá, eles tão com medo. Tem tar ali. Eu não vou salvar eles não, fala a verdade. Quem mandou ter tanto slime rosa? Vão sofrer as consequências. A natureza, ela pode ser dura. Pra lá, vai ter aquela caverninha. Cara, esse lugar é muito bonito. Tá puerto. Que lugarzinho bonito, bonito. Aqui. Eu não lembro dessas pedras grandes. Era pra ter essas pedras grandes? Essas pedras grandes não tinha, tinha. Pra lá é o topo da cachoeira. Lá vai ter uns slime aqua. Eu tava querendo pegar uns slime aqua. E se a gente subir ali pra pegar uns slime aqua? Que recurso que é bom nada, né? Não tem um recursozinho. Aquilo parece suspeito. Ah lá, óleo. Eu tô precisando de óleo. Eu tô precisando muito de óleo. Eu fui no mercado ontem e não tinha, mano. Eu não consigo fazer nenhum tipo de... Ah, mais slime aqua aqui. Não consigo fazer nenhum tipo de refinaria lá no meu depósito. Nossa, eu falei tudo errado. Eu não consigo fazer nenhum projeto na minha refinaria porque eu não tenho aqua. Óleo. Minériozinho. Tá, aqui é minério e óleo, né? Óleo eu tô precisando. Minério. Eu acho que não. Sendo bem sincero. Olha, que bonitinho. Mais uns minérios. Vamos aproveitar. Obrigado, obrigado. Vai ter mais alguma coisa aqui? Cara, pelo que eu percebo... No. No. Eu quero entrar naquela bolinha. Parece meio suspeita, não parece? Essa bolinha aqui? Dá pra entrar nela? Gente, isso aqui parece suspeito pra mim. Não parece uma bolinha perfeita pra você entrar assim, ó? Ok. Aparentemente, não é nada, mas... Fica aqui minha sugestão. Suspeito. Muito, muito suspeito. Quantas bolinhas faltam nesse lugar? Quatro. Nossa senhora, pra achar essas quatro... Vai ser complicado. Ali tem um minério que eu não quero pegar. O lugar aqui tinha antes? Esse minério... Esse lugar é novo, né? Outro minério ali. Cadê o minério daqui? Eu não ia pegar, mas já que eu desci... Eu acho que aqui é novo. Não tinha antes. Tinha. Eu não lembro desse lugar. Eu não lembro de muitos lugares, pra falar bem a verdade. Mas eu realmente acho que aqui não tinha, não. É novo. Não tem nada, né? Mas é novo. Fica aí a curiosidade, tá ligado? Mais uns olhuzinho. Areia! Nossa! Eu já tinha areia. Nem tinha visto. Ah, aqui vai ter coisa. Ah, é novo 100% então. Confirmado. Sabia que eu não lembrava desse lugar. Acelerador. O que é objeto disparado através desse anel ganhará um aumento de velocidade. Dizem que muitos aceleradores ressourcem o tempo e o espaço. Acelere com responsabilidade. Oh! Isso parece interessante. Isso parece muito interessante. Dá pra gente dar uma brincada. Dá pra gente dar uma boa brincada. O que eu ia querer fazer com isso? Não sei, falar a verdade. Não tem muita utilidade, né? É interessante. Quer dizer, é útil, mas é muito específico, tá ligado? Quando eu quero jogar alguma coisa muito longe só. Dá pra pensar em alguma coisa. Eu posso pensar. Fazer uns bagulho meio automatizado. Vinícius 13. E se eu fizer a casa automática? Vinícius 13 no Slime Rancher. Oh! Nossa senhora. Vou chamar o Vinícius 13 pra jogar comigo. Slime Rancher. Onde que eu tô indo aqui nessa brincadeira? Não é aqui que eu queria vir. Mas pode ser. Onde é que eu vou sair? Gente, onde é que eu tô? A caverna de lava! Uh! Bacana! Bacana! É verdade. Tinha ligação a esses lugares. Mas onde é que eu saio daqui? Eu não queria estar aqui. Eu já me perdi completamente. Onde é que eu tô, gente? Opa! Opa! Será que é minério? Oh! Pó de lava. Eu deixei algum dia espalhado por aí e não peguei. Mais uns pós de lava. Pós de lava também eu acho que eu tenho bastante. O que eu tava precisando mesmo era óleo. Se tiver mais óleo aqui, inclusive, eu tô aceitando. Aí, mais uns pós de lava. Aqui tem um jarrozinho. Nada. Nada de bom. Uns slime fogo. Onde que eu tô saindo nessa brincadeira? Não era pra cá que eu queria vir. Eu queria vir em outro lugar. Parecia suspeito aqui também, né? Eu tô tentando entrar em todo lugar. Desde que tinha uma bolinha escondida atrás daquele monte de foia. Alguns muitos episódios atrás eu fiquei traumatizado. Aqui. Não é novo que eu lembro. Mas pode ser que eles tenham botado bolinhas em lugares não necessariamente novos, né? Nada me garante de que não tem em lugares velhos bolinhas novas. Difícil falar essa frase, mas eu consegui. Tem uma coisa diferente aqui? Cara, não que eu perceba. Tem essa árvore. Essa árvore tinha antes? É difícil agora eu lembrar, tá ligado? Cara, não tinha isso aqui antes. Não tinha esse slime com a cabeça quebrada. Nossa, que perigo. Imagina. Aqui vai ter coisa. 100%, ó. Não é que não tinha? Ok. Ok. Aparentemente ele decidiu dar um fim a própria vida. E eu não tenho nada a ver com isso. Ah, aqui o buraquinho que eu tinha falado, ó. Vamos ver o que tem lá dentro? Nem lembro o que tinha. Alô? Ah, é verdade. Saiu alguma coisa daqui. O que eu não lembro. Mas saía. Eram uns minérios? Não lembro. Mas de qualquer jeito, não cheguei onde eu queria. Mas eu tô perto. É aparentemente ir pra lá. A gente pode tentar ir pra lá. Pode ir lava aqui. Pode ir lava ali. Eu vou pegar, tá ligado? Já tamo aqui mesmo. Quando eu precisar, não vou precisar mais vir. Boa. Agradeço. Vou quebrar esse vaso também. Nunca vai vir nada, mas vai que. Ok. Tô aceitando. Mas pode ir lava. Mais um minério ali na esquerda que eu já vi. Eu posso ser cego, mas eu não sou burro. Quer dizer. Eu sou cego e burro. Esse é o problema, né? É que dessa vez eu não fui. Dá pra subir? Dá pra subir antes. Me joga lá pra cima. Deixa eu testar um bagulho. Ah. Ah, que eu peguei o mapa. Ah, eu entrei ali, ó. Agora tudo faz sentido. Me entendi onde eu tô. Mais ou menos. Talvez menos do que mais. Mas ainda, mais ou menos. Mais minério aqui. Eu gosto de minério. Ele é fácil de achar. Ele meio que brilha, né? Tá. Agora, ali embaixo vai ter uns pó de lava? Mas não consigo me importar. Porque eu acho que eu tô no lugar certo. Não era aqui que eu queria vir. Mas eu cheguei aqui. Fica o ensinamento. O que é isso daqui? É uns magma. Uns magma enraizado. Vou pegar mais uns guaxinim. Que é sempre bom, né, mano? Ali é uma bolinha. Aqui já tinha antes, né? Mas não era assim. Era? Gente, cheguei onde eu queria, eu acho. Gente, pra cá não tinha. Pra lá tinha. Mas eles mudaram. Não era assim. Gente, onde é que eu tô indo? Onde é que eu tô indo nessa brincadeira? Brincadeira de criança. Como é bom. Como é bom. É em cima? Como que eu subo aqui? Ah. Ah. Por que a gente tá reparando essa brincadeira? Cara, lugarzinho bonito, hein? Olha o pôr do sol. Cara, o jogo é muito bonito. Isso eu não consigo... Não consigo não dizer toda vez que eu olho pra esse sol maravilhoso se pondo. O jogo está muito bebito. Agora, de resto, se vale os 80 contos que ele pede, depende de cada um, tá ligado? Pra mim ainda prefiro um. Esse aqui é só mais bonito. Ué. Ué. Mas que lugar é esse que eu vim explorar aqui que eu não tô entendendo direito? Ali eu já fui. Gente, eu vou descer ali, mas... Por que motivo eu desceria, tá ligado? Por que motivo eu desceria? Não parece um lugar muito convidativo? Parece um círculo feito por aliens pra ele pousar a nave dele. Salve, aliens. Cheguei. O que é isso aqui? Freixo, vermelho, médio. Dá pra... Cara, dá pra pegar, cara. Dá pra pegar esses bancos também? Eu vou pegar. Eu vou pegar? Gente, eu pego os bancos? Eu vou pegar, porque... É que eles são bonitinhos aqui, mas... Pô, fica mais bonito na minha fazenda, tá ligado? É caro esses bancos. Gente, eu tô roubando os bagulhos do jogo, tá ligado? Isso aqui é bem feio, da minha parte. Eu não devia estar fazendo isso. Mas o que eu vim fazer aqui, além de roubar os bancos e o freixo? Roubar o freio? Nada? Não, mentira. Tem que ter alguma coisinha aqui, tá ligado? Uma brincadeirinha. Ha, ha, ha. Me peguei. Estava escondido um item... Ah! Para, né? Eu sou muito formado em jogos eletrônicos. Olha lá. Algo ultra secreto. Carrossel. Andar de carrossel é uma maneira maravilhosa dos slimes se divertirem. Já que andar em círculos é sempre divertido. Assim como... Nunca saberemos. Porque ele não terminou, né? Depois eu leio lá na SlimePedia. Mas, aparentemente, era um dos gadgets mais complexos que eu tinha falado no vídeo passado. Sim, existem gadgets mais complexos apenas para a diversão dos slimes. Como que eu cheguei aqui? Aqui. Achei. Tá, e como que eu saio daqui? Eu me perdi. Como que eu saio daqui? Eu não me perdi porque eu nunca vim, né? Mas eu ainda não sei sair. Como que eu vazo desse lugar? Gente, eu fiquei preso. Eu acho que é uma notícia ruim que eu vou ter que dar para vocês. Ah, não, pô. Olha que bebito. Acabou o que eu tinha para fazer? Tem mais coisa para lá, ó. Eu quero vir para cá também. Mas é lá em cima. Olha o minério ali. Olha que minério vagabundo. Como que eu vou pegar esse minério? Eu não sei se eu perco o meu tempo tentando pegar ele. Eu não preciso de minério. É, eu vou provar esse minério. Como que eu subo lá de novo? Gente, eu não sei nem onde eu estou. Me perdi completamente. Eu já vim aqui. Esse lugar também é novo, não é não? Mais ou menos. Talvez, mais ou menos. Pó de lava? Eu quero pó de lava. Tem muito pó de lava. Vou pegar, tá ligado? Tem três pó de lava. Vamos pegar. Aqui também eu acho que é novo, hein? Sipa. Ah, dá para subir por ali, ó. É, aqui também é novo. Gente, vai ter coisa escondida ali. Ah! Não é que é novo mesmo? Confirmado. Mas calma que vai ter coisa aqui, ó. Não é que não tinha? Estátua de torvelinho dourada. Celebre slime e torvelinhos com essa estátua dourada. Que brilhante. Gente, eu não vou ler que é muito grande. É que nem uma estátua que eu tenho. Gostei, adorei, mano. Vai custar o olho da cara e eu não vou fazer nunca. Mas está aí. Curiosidade. Mais um pó de lava. Mais um pó de lava. Soltar essa pobre galinha. Para ela ser comida e parar de ficar presa. Aparentemente, achamos mais um lugar novo. Mas eu ainda quero ir naquele outro lugar. Como que eu chego lá? É aqui por cima? Agora eu me identifiquei onde eu estou. Esse lugar era novo mesmo. Eu não lembrava ali nas minhas recordações gamers. A gente vem para cá. Ali em cima vai ter coisa, será? É bonito esse lugar, né? Ele tem umas árvores meio memeia. É freixo o nome, né? Dá para pegar os freixo? Não. Dá para pegar isso daqui? Não. É. Frente meme. O que é isso? Um guache. Olha, mas é guache. Nossa, eu queria muito esses guache. Eu tenho planos. Eu tenho planos. Mas deixa para lá. Eu tenho um só. Já está bom, mano. Depois eu volto aqui. Pelo menos eu sei onde tem agora. Uma preda. Aqui é novo também. Quer dizer, é velho. Mas não tinha esse caminho. A gente vai ter coisa lá para baixo. Ai, ai, ai. Uh. 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 Cadê a bolinha? Vitrine. Mostra sua valiosa coleção de itens com essa prática vitrine. Preserva perfeitamente objetos para seu prazer visual. Ah. Eu não tenho nada importante. Eu estou pobre nesse jogo. Quer dizer, pobre de dinheiro não. Mas estou pobre de item, né? Eu nunca tenho item nesse jogo. Está me faltando só os itens mesmo. Recursos. Dinheiro eu tenho. Como é que eu volto para onde eu estava? Aqui, ó. Pronto. Voltamos. Gente, divertido explorar os lugares novos. Estou me divertindo. Eu achei que eu não ia me divertir tanto nessa atualização. Porque eu achei que ela era meio pequena. Mas assim que eu comecei a explorar, eu falei, caralho. Que legal. Que bacana. Que bonito. Como é que eu saio daqui? Dá para ir lá em cima? Calma, é para você voar. Ali? Eu fui ali. Para lá tem coisa. Para cá tem um freixo médio. Dá para subir lá em cima? Gente, acho que dá para subir lá em cima. Mas a questão é... Como é bom. Dá para pegar esse freixo aqui? Não. Como é bom. Como é bom. Como é que eu subo de maneira efetiva e eficaz? Aqui. Agora nós vem para cá. Agora nós pulamos aqui. Opa. 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 Não. 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 Ai, estou comendo uma cenoura. Nada. Ah, outro TP. Esse TP leva para onde? Não sei. Será que é o TP bugado? Acho que é o TP bugado. Leva para o penhasco? Onde é que leva esse TP? Eu posso pegar ele para ver, mas... Eu não sei onde ele vai parar. Gente, eu acho que aqui... Eu só não sei para cá. Para cá deve ter alguma coisa nova também. Não. Eu acabei. 30... Mentira que eu peguei tudo. Mesmo sem querer. Nunca foi o meu plano pegar todas as bolinhas nesse vídeo. Gente, aparentemente... Exploramos todo o vale. Aparentemente, exploramos tudo que tinha de novo. Deve ter alguma coisa nova ou outra? Mas que não tem bolinha? Pô, deve. Mas vou aproveitar que tem esse TP miserioso. E vamos ver onde é que ele vai dar, mano. Tem alguma coisa ali atrás. Era minha mira. Vamos ver onde vai dar. Onde que a gente está? Onde que a gente está? Nossa! Ilha Nevada. Gente do céu. Ilha Nevada precisa vir aqui de noite, né? Que tem as pontezinhas. Então acho que não adianta. Eu vim aqui agora. Eu vou voltar de onde eu estava. Vou pegar só esse slime aqua aqui. Peguei mais do que eu deveria. Mas não tem problema. Vamos voltar onde a gente estava. Porque aqui eu quero explorar outro vídeo. Pronto. Chegamos de volta. Como que eu volto pra casa de maneira sucinta agora? Pra lá eu acho que não vai ter nada. Eu posso pegar esse TP ou esse TP? Eu queria explorar aqui ainda. Mas eu acho que o vídeo vai ficar muito longo. Eu não quero fazer vídeos tão longos assim. Eu quero trazer mais vídeos, mas mais curtos. Porque eu tenho vídeo de Slime Rancher mais de uma hora. Não pega bem, tá ligado? Até eu tenho preguiça de lheitar. Imagino vocês pra assistir. Vamos voltar por aqui mesmo. Porque se pá nesse vídeo aqui a gente já explorou bem. Fiz algo que eu nem pretendia pra falar bem a verdade. Pegar todas as bolinhas. Consegui achar. Não estava tão escondido assim na verdade. Era só lembrar o que é novo e o que não era. Que você achava as bolinhas. Mas... De qualquer jeito. Cara, gostei, mano. Me diverti. Peguei uns bagulhinhos bons. Vou aproveitar que eu já estou por aqui mesmo. Vou guardar esses itens. Pra tentar pegar mais, né? Guardar esses minérios. Guardar também esses óleozinhos. Areia. E lava. Boa. Tem alguma coisa ali pra eu pegar que eu lembro. Acabei de ver agora há pouco. Boa. Areia sedosa. Gosto. Prefiro não. Gosto. E mais minério. I like it. I like it. Tá. Tem mais alguma coisa pra eu pegar? Tô indo embora, hein? Se for aparecer, apareça agora. Não apareceu. Vamos passar ali rapidinho, na verdade. Naquela ruína. Vamos só ver se não tem nada de novo. Às vezes pode ter coisa nova, mas que não tem bolinha. A gente nunca sabe. Uma passadinha de leve, isso também não machuca ninguém, né? Já que eu não vou lá na outra área nesse vídeo. Vamos aproveitar aqui e dar uma vasculhadinha. Como é bom. Como é bom. Mais um guaxinas. Como que eu disse transforma ele em pedra? Eu vou levar ele comigo. Eu quero tentar pegar mais um guaxinas. Volta comigo, meu bem. Vamos embora. Vou te levar numa caverna pra você transformar em slime e caber no meu bolso. Ele tá muito grande agora, meu bem. Onde que tem uma caverna aqui pra nós? Não vai ter caverna aqui, né? Cara, na verdade tem uma caverna. Tem uma caverna. Eu tenho um plano, gente. Venham comigo. Como que eu volto pra casa? Como é que tá, gente, de... De estação. Tudo ruim. Não tem nenhuma estação nova, mano. Cara, essas estações estão difíceis de aparecer, pela verdade. Eles diminuíram muito o... O hate delas aparecerem depois da atualização lá, né? Eu acho que se eu não me engano, tem uma... Ai, meu Deus do céu. Tem uma caverna aqui embaixo. Ai, meu bem. Aqui é escurinha. Ha! Eu sou muito bom. Para. Eu sou formado em Slime Rancher, mano. Alô, Akari! Tá precisando de algum profissional de Slime Rancher 2 pra disputar contra a FaZe aí, mano? Eu tô disponível, tá ligado? Os caras da FaZe não vão conseguir nem pegar um slime rosa. Eu vou tá explodindo um gordo Zubat. Ha, ha, ha. Me respeita. Vou tá pra casa. Pronto. Já chegamos aqui em casa. Peguei aquele TPzinho ali de perto. Mensagem nova? A gente pode dar uma olhada quem é, mano. A gente pode, com certeza, dar uma olhadinha quem tá me ligando. Victor. O que você quer comigo, Victor? Ah, Beatrix. Fiquei acordado a noite toda tentando sintetizar o presente perfeito pra você. Criando hipóteses e testando. Jogando os meus resultados no lixo. Começando tudo de novo. Até que, finalmente, descobri um método alternativo. Comprar algo online. Eu lembro dessa frase já antiga. O processo foi surpreendentemente simples. Catavento grande? Ok. Eu gosto de catavento. I like so much. O que a gente pode fazer? Dá pra cair mais isso daqui? Não faz comida. Tá. É, vou cair mais outro também. Foda-se. É só dois mesmo. Catavento grande? Como que faz um catavento grande aqui, mano? Bota esses slimes pequenos. Eita, pô. Depois eu pego eles. Como que a gente tá aqui de suprimento? Tá faltando... Emaranhado. Tá faltando ígnio. Tá faltando cera zum zum, hein, mano? E bolinha. A gente precisa de bolinha de neve. Pra terminar meu cantinho de neve. Que ficou maravilhoso. Maravilhoso. Quem acompanhou o vídeo passado... Pode confirmar aí, mano. O que dá pra gente fazer? Acelerador. Dá pra fazer. Pra gente testar. Vamos fazer um aqui, mano. Para-choque redondo. Eu quero fazer um para-choque redondo? Vai, vamos fazer pra testar também, vai. Plataforma de salto. Não tenho mel. Super canhão. Não tenho salmoura. Isso daqui eu nem coloquei. Ducha. Vou precisar botar mais uns canhão, né? Nossa, é cinco cada um. Isso aqui é meio merda. Isso aqui é meio merda. Ele me deu uns presentes. Aqui umas licitação médica. Isso daqui também achei bem mais ou menos. Tecnologia Warp. Ah, o teleporte violeta. Falta um diamante. E óleo. Óleo. Tá fazendo teledepósito. Usa salmoura também. E decoração. A grama, papola acre, pedrinha que o cara me deu lá, os bagulhos que me deram tudo. Olha, várias coisas. Ah, se ele cada uma vez ele tira tudo. Os bagulhos naranja. Cara, não é muito caro pra fazer a estátua. O mais caro é o diamante, né? E os cinquenta plorte. Nossa, usa três dourado. É caro sim. Jesus amado. O que que tem aqui que tá marcando que tá... Tá naranja ainda. Ah, aqui tá naranja. Catavento. Fazer um catavento. Tinha esquecido o que tem aqui pra eu fazer, mano. Xícara. Cara, eu quero fazer uma xícara delicada. Carrossel. Puta merda, gente. Precisa dos bagulhos novos. Eu não sei pegar os bagulhos novos. Vidro de tempestade. Partícula de relâmpago. Pô, eu quero fazer um carrinho de mão. Carrinho de mão. E vou fazer uma xícara também. Adorei, mano. Fiz uns bagulhos mó inúteis aqui. E é isso aí, tá ligado? Aprimoramento. Dá pra fazer algum? Falta o chip de força. Aqui falta floco de neve. Aqui tem alguma coisa de bom pra gente? Cara, vamos testar isso aqui que a gente fez. Onde que eu posso testar? O que tem aqui pra gente colocar de bom, mano? Carrinho de mão. Gente, ele quer só um carrinho de mão. Tá de brincadeira. Que é literalmente o que tava escrito. Quem diria, né? Cara, vou botar meu carrinho de mão aqui, ó. Nossa, aqui nem parece. Parece do jogo mesmo, tá ligado? Ah, já tenho aqui, inclusive. Ah, o meu bem mais bonito, ó. Ele tem um bagulho aqui. Vamos girar ele, inclusive. Pega, dá aquela giradinha. É que aí tampa a minha pá. Cara, vou deixar ele meio assim, ó. Meio assim, ó. Pronto, que aí fica mostrando meu fertilizante aqui, ó. Que eu comprei com tanto suar. Nossa, eu tô tirando terra da pedra. Mas não tem problema. O que mais dá pra gente colocar? Catavento. Ô, catavento, acho que vai ficar bonitinho ali, ó. Naquele lugarzinho. Vamos tirar isso daqui que eu achei. É, tá ligado? Vamos que eu coloco meu catavento aqui. Catavento. Nossa, é bem pequeno, né? Bem pequenininho mesmo. Vamos botar ele, mais ou menos, aqui, assim, ó. É, fica aí, tá ligado? De curiosidade. Então, catavento ali, mano. A minha área de neve. Gente, minha área de neve tá muito feia. Deus amado. Eu quero fazer uma área pra eu testar os bagulhos aqui, mano. O que é isso daqui? Para-choque redondo. Oxê. O que é isso? O que é isso que eu tô ganhando? Tô ganhando muito ponto, filho. Toma. O que é isso? É dinheiro? Eu tô ganhando dinheiro? Gente, eu não tô entendendo. Eu não compreendi. Eu tenho que jogar um item ali? Calma, me dá uma galinha. Me dá uma galinha. Pode ser uma galinha aí, mano. Pronto. Como se eu jogar uma galinha? Ah! Mano, dá pra fazer um pinball. Mentira que dá pra fazer pinball. Gente, eu preciso de uma área coberta. Parecendo um círculo. Onde que eu vou ter uma área aparecendo com um círculo pra eu fazer um campo de pinball? Cara, deixa eu pensar. Talvez eu achei uma utilidade pra aquela cúpula que a gente achou. Talvez eu possa fazer um pinball. Gente, é uma ideia deveras interessante. É uma ideia deveras interessante. Gente, pra cá não tem nenhum outro lugar que eu posso estar usando? Lá é meio aberto. A caverna é meio escura, né? Aqui também não tem nada. Gente, eu acho que o lugar mais apropriado é naquela cúpula. Se eu fizer mais uns... Pô, mais uns quatro daquele, dá pra gente dar uma brincada de pinball. Será que não? O que você come? Eu posso comer isso daqui, mano. O que mais dá pra gente testar? Gostei do para-choque, mano. Divertido. Acelerador. Vamos testar. O que eu botei aqui? Eu não quero botar isso daqui. Remover. Eu quero só pegar mesmo. Cara, como que eu posso testar isso daqui de maneira sucinta? Onde que eu quero jogar alguma coisa bem longe, mano? E se eu jogar um bagulho lá longe? Vamos testar, vamos testar. Dá uma galinha aqui de novo, mano. Dá esse daqui que tá pra cima. Aí. Vamos ver se você vai longe mesmo. Vamos testar primeiro um normal e um longe? Vem cá, você. Aí. Vamos jogar do mesmo lugar, ó. Iá! Nada. Iá! Não, calma, calma. Às vezes, às vezes, galinha não funciona. Vamos testar de maneira sucinta aqui, ó. Aqui, ó. Um de cada. Um de cada pra gente saber qual que é qual. Volta pra lá. Na verdade, seja comido. Boa sorte. Vamos testar. Às vezes funciona só com item, tá ligado? Ó. Nem de lissabre. Eu joguei a moda caralha. Olha lá, chegou ali. Calma, às vezes eu tô jogando pelo lado errado, pô. Ah, às vezes tá pelo lado errado, ó. Se liga. Ó, ó, ó. Lente de sabre. Bateu lá, ó. Cara, eu tô tentando, tá ligado? Eu tô tentando te ajudar, jogo. Mas é que, assim, o item que você fez pra deixar os bagulhos mais rápidos fica mais devagar, né? Não querendo ser chato nem nada. Mas tá literalmente mais devagar. Se eu jogar literalmente no chão, ó. Ele vai mais longe. Aí é foda. Aí é foda. É realmente complicado. Aí eu não entendi. Aí você vai ter que me explicar pra que serve isso daqui, viu, Manami? Eu não entendi pra que serve, não. Eu até gostei e tal, mas, assim, fica meio difícil, né? Fica meio complicado, realmente. Se o item não funciona pra que ele serve. Eu quero deixar esse lugarzinho mais bibito aqui, mano. Eu vou colocar uma mesa de solário. Ó, batendo um ventinho na mesa de solário. Será que a gente faz um chazinho aqui, mano? A gente bota agora. Gente, é muito botão. É muito botão novo. Cadeira. A gente coloca uma cadeira bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Aí agora a gente coloca uma cadeira bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Bem tortinho. Agora dá pra colocar mais uma. Será que... Cara, não vai ficar bom. Não vai ficar bom. A gente coloca aqui... Gente, sinceramente... Esse lugar que eu fiz aqui, ele não ficou exatamente... Cara, eu vou fazer outro, tá ligado? Eu não quero me despedir do meu recanto de meditação que eu tinha feito no vídeo passado. Vamos só vender esse monte de porcaria que eu tenho? Eu quero fazer outro guarda-sol. Deixa eu ver se eu consigo fazer outro guarda-sol aqui, mano. E lá vai o vídeo ficar com cinco horas de novo, né? Como que eu faço outro guarda-sol? Tecnologia. Não, eu quero guarda-sol. Guarda-sol. Uh, se dá. Uh, se dá fazer um guarda-sol, não me mata não, meu querido. Obrigado. Eu quero um guarda-solzinho pra gente botar ali. Bacana, bacana. Cara, eu tô achando só que ficou um pouquinho torto demais essa cadeira aqui. Eu quero botar ela mais ou menos aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Agora a gente vem aqui, ó. Guarda-sol. Guarda-sol. Aí a gente gira ele aqui, ó. Para, para, para. Tá bonito, tá bonito. A gente só dá uma giradinha aqui no nosso ventilador. Pra ele ficar mais ou menos nos esquemas, né? Onde que é a parte da frente aqui? Aqui, ó. Tá mais ou menos. Dá pra botar minha xícara em cima? Será que é pra isso que serve a xícara? Xícara. Gente, é meio grande essa xícara, né? Gente, pra que eu uso essa xícara? Ah, será que os slimes tomam chá nela? Deixa eu ver se eles usam pra tomar banho. Ô, rapaziada. Usa essa xícara aqui, ó. Que eu vou botar bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Olha lá. É, é. É uma xícara de chá. É, fica aí de ensinamento, tá ligado? Aparentemente, você pode botar xícara de chá por aí. Por algum motivo. Ainda não muito aparente, mas aparentemente dá. O que mais dá pra gente enfeitar aqui, mano? Freixo. O bagulho que eu roubei lá, né? O que mais é que eu tinha feito aqui? Eu ganhei uns bagulho. Eu não tinha ganho uma piscina de magma? Eu não tinha ganho uma piscina de magma, não tinha não. Nem lembro. Freixo médio. Mesa. Cara, um plantador de cogumelo? Eu acho que vai ficar bonito naquele lugar que eu tentei botar alguma coisa aqui, mano. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, parecendo que é tipo uma hortinha minha, tá ligado? Olha lá. É. É. Ah, eu boto uma cipreste de esmeralda. Vai ficar lindo, ó. Gente, eu juro que eu tô tentando, tá ligado? Tô dando o meu melhor pra deixar isso aqui bonito. Mas eu acho que essa é a parte ruim, tá ligado? É que eu tô tentando. E não tá dando certo, né? Se eu não tivesse tentando muito... Porque às vezes você vai ver nos vídeos das outras pessoas, a pessoa nem tá tentando muito, tá ligado? Ela vai, ó, vamos testar aqui a árvore. Ela bota ali, ó. E fala, ó. Tá ligado? Mas a parte ruim é que eu tô tentando, tá ligado? Caralho! Eu não consigo sair daqui! Desculpa, crianças. Não falem palavrão. Ou falem também, se a mãe... Se a mãe permitir, é nóis. Catavento. Faz alguma coisa de catavento? Além de catavento? Se eu botar o catavento na frente do venti lá, foda-se! É, às vezes, algo pra gente... Não, 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 não. Pega o catavento. Catavento grande? Esse catavento é grande! Se nós botarmos um catavento aqui, ó. Mentira pra mim. O catavento não tá catando vento, na minha opinião. Mas vai ficar bonitinho o catavento aqui, será que não? Mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Olha lá. Ó, ficou bonitinha a minha área de repouso. A gente bota uma ervrinha bem aqui, ó. Aqui tem um caminho? Não. A gente bota uma ervrinha bem aqui? Uma cipreste esmeralda? Pra dar uma revitalizada aqui no local, ó. Para! Dá uma giradinha aqui, ó. Mais uma giradinha. Dá mais uma giradinha aqui, ó. Ah, para! Ficou aconchegantezinho. Ficou aconchegantezinho. Se eu botar um risco de... Não, 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 não. Um rank? Um rank de esmeralda? Rank, rank, barulho da cama? Pô, vai ficar meio... Cara, esse rank aqui, ele é too much, tá ligado? A minha opinião sobre o rank, 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 é que é too much. É duas árvores com arbusto. O arbusto fica meio perto demais. Não sei. Não achei o design desse rank, rank, rank bonito, não, mano. Vou deixar ele aqui mesmo, só para a gente usar. Ele tem um só para usar. Tirei sem querer, tá vendo? Vamos que eu uso o meu rank aqui. Toma. Sai do bagulho. Caralho, cara! Ó, aí fica difícil mesmo. Recente. Bota. Pronto, pronto, pronto. Aí, ó. Ali ficou bonito. Aqui eu gostei da minha decoração. Aqui ninguém pode falar que tá feio. Quer dizer, poder sempre pode, né? Mas eu não gostaria que vocês falassem, porque eu tenho que entender o melhor. Dá para botar umas pedrinhas também? Eu quero fazer umas pedrinhas, vai ficar bonito minhas pedrinhas aqui, mano. Estou sentindo que faltam umas decorações de chão. Estou usando toda a minha experiência com o Planet Coaster aqui nesse jogo. E tá dando certo, mais ou menos, às vezes. Decoração. Cogu brilhante? Cerulho? Estalagmite? Onde que tá minha preda? Pelota? Eu quero uma pelota? Aqui, preda. Faz duas preda. Faz um... Uma rocha costeira. Uma rocha costeira vai ficar bacana. Faz também um brilho de estrela. Gente, eu não consigo terminar esse vídeo. Eu tô gostando de decorar minha fazenda. Tá divertido, tá ligado? Eu tô me divertindo de balde. Isso não é mentira. Tô realmente me divertindo. A atualização que eu achei que ia ser mais meme. E nem trouxe slime novo. É que eu mais tô me divertindo. Cadê minhas preda? Não, não, não. Isso aqui é too much. Isso daqui talvez seja um too much. Não combina muito com essa área, tá ligado? Recente. Se eu botar uma rocha... Nossa. Ela é bem do grande, né? Dá pra botar aqui na minha prainha. Que eu pretendo fazer uma prainha. De algum jeito. Talvez, se dê certo. E que bonito. Vou botar uma... Aqui, ó. Tá parecendo uma pasta de dente. Não, formado de pasta de dente. Eu gostei, mano. Fica aí de ensinamento. Pragmento de rocha. Dá pra gente botar mais... Não, não, não. Eu quero isso aqui, ó. Vou botar mais umas pedrinhas. Pra deixar o bibito. Aqui, ó. Ah, para. Tá bonitinho a minha decoração. Eu gostei. Mas, gente. Vou terminar agora oficialmente o vídeo que tá muito grande já. Conseguimos fazer bastante coisa. Exploramos todo aquele lugar. Pegamos todas as bolinhas. Não consegui fazer os itens que eu achei lá. Porque tá faltando algumas coisas. O que que falta pra fazer o carrossel, inclusive? Rapidinho. Só deixa eu dar uma olhada no carrossel. Que eu fiquei interessado nesse carrossel. O que que eu preciso pra fazer o carrossel mesmo? Decoração. Carrossel. Ah, e faltam os itens novos, né? Nossa senhora. Gente, então... Dá uma olhada só nas estações. Mentira. Oh! Gente, vou terminar o vídeo rápido. E se pá, próxima vez que eu for gravar, iremos direto para o Vale Escaldante. Acabei de voltar de lá, mas a gente vai de novo. Vamos tentar pegar uns itens novos. Que eu tô achando que é lá dessas estações novas. E a gente vai achar esses itens de Relâmpago e Tempestade. Então, de qualquer jeito, esse foi o episódio 24 de Slime Rancher. Conseguimos fazer bastante coisa. Mas a gente continua a partir daqui no próximo vídeo. Peço pra todo mundo que gostou desse vídeo. Deixar aquele joinha que sempre ajuda. E também, se quiser continuar acompanhando a série de Slime Rancher. E também outras séries aqui no canal. A senhora se inscrever naquele botãozinho vermelho aí embaixo. Que também ajuda pra caramba. Mas agora sim, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou!